Toda postura política de esquerda tende a uma certa aversão à ideia de liberdade da arte De autonomia da arte em face das solicitações políticas e morais que a história coloca É natural, a ilusão da liberdade da arte é burguesa e capitalista É sua transformação em mercadoria que dá à obra de arte a ilusão de ser livre, de não ser determinada de fora Na primeira metade do século XX, até a Segunda Guerra, chegou a haver espaço histórico para uma arte mais ou menos livre Foram as vanguardas, futurismo, dadá, surrealismo Era um momento de passagem, o mundo burguês da Belle Epoque desabava diante da catástrofe da primeira grande guerra Sobre cujas ruínas cresceu a Revolução Russa A Europa perdia a hegemonia política para os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas As vanguardas artísticas, antenas da raça, pronunciaram a catástrofe que se avizinhava Num momento assim de tempestade, sopram espaços nulos, ambíguos, indecisos Onde a vocação libertária da arte pode se realizar em plenitude A arte de vanguarda quis agredir E como a agressão foi recebida pela ordem artística vigente Reflexo nos céus da ordem sociopolítica que vai na Terra Na segunda metade do século XX, o capitalismo avançou em direção a formas superiores mais complexas da sua dinâmica interna Não desabou simplesmente como previam os utopistas de esquerda A Europa podia estar liquidada como centro do mundo Mas com a segunda grande guerra, entravam em cena os Estados Unidos Com seu fantástico potencial econômico, tecnológico e industrial Injetando segunda vida ao capitalismo europeu Que agonizava das feridas da primeira guerra mundial Esse capitalismo será mais plástico, mais maleável, mais ágil Mais capaz de absorver suas próprias contradições e colocá-las a seu serviço Será distributivista Como a social-democracia, liberal, rozevultiano Flexível dentro das pressões trabalhistas e sindicais Computadorizado, enfim No decorrer desse processo, porém, o capitalismo não irá trair sua verdadeira natureza Ao contrário, conseguirá essa sobrevivência Utilizando exatamente sua arma fundamental A transformação de tudo em mercadoria A partir da segunda metade do século XX A arte do ocidente toda é ou será mercadoria Ou nem será percebida como arte Reconhecida como tal Coisa transparente, invisível, neutralizável por sua própria imponderabilidade A própria palavra vanguarda Nesta segunda metade do século Já é apenas um revival Uma contrafação das verdadeiras vanguardas Às do início do século Só o happening ou performance sem registro Escapam desse círculo de ferro da mercadoria Mas o happening vem de dadá A arte da segunda metade do século XX É integralmente mercadoria O cinema e a canção gravada São as artes de hoje Ambos mercadorias No mais supremo grau Por que o status de mercadoria dá a ilusão de liberdade? O capitalismo tem dentro de si Em sua essência Uma espécie de amorfia É sua grande força Institucionalizada a lei do salve-se-quem-puder E a corrida de ratos em direção ao ouro da Califórnia A dinâmica capitalista monstruosamente rápida Libera direções e rumos Para os arbítrios do egoísmo individual Uma única lei suprema rega esse universo Tudo é válido se puder se transformar em mercadoria Vale dizer em lucro Vale dizer em mais valia Essa transformação da obra de arte em mercadoria Faz de cada artista burgueso Um cúmplice e beneficiário da ordem capitalista como um todo Assim como um romance de um escritor soviético Retratando programaticamente a vida dos lenhadores do Cáucaso E mero artesanato medieval Uma arte de esquerda que venda É um absurdo, um contrassenso, uma mula sem cabeça Chame-se Picasso, chame-se Garcia Marques Ao se deixar transformar em mercadoria A obra de arte burguesa referenda e co-honesta concretamente O mundo mercadoria Não são os conteúdos que importam São os modos, os processos As formas que são sociais E políticas portanto Entre o dirigismo ideológico do Estado E a sutil dominação do mercado Não sobra um lugar onde a arte possa ser livre A não ser nos pequenos gestos kamikazes Nas insignificâncias invisíveis Nas inovações formais realmente radicais e negadoras A liberdade é ouro Tem que ser garimpada É substância radioativa de ínfima duração Vamos nos apressar O mercado ou o Estado Tem poderes para transformá-la logo em seu contrário